Item 9, processo 48.500.5952.2013.38. Solicitação da Eletrobras, distribuidora Lagoas, de cancelamento dos montantes de uso do sistema de transmissão, contratados no quadriênio de 2013 a 2016, em função de frustração de demanda da mineração vale-viene. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A resolução utilizativa de 2837, de 2011, autorizou a CHESF a instalar em até 24 meses uma entrada de linha 230KV na subestação Arapiraca 3, para atender o consumidor mineração vale-viene. Deve ser dois vezes aqui, duplo V. Nesse sentido, a EDAL providenciou a inclusão dos montantes de uso do sistema de transmissão nesse ponto de conexão para o atendimento ao consumidor, a partir de agosto de 2014, por meio do sistema de aditivo nº 11 ao contrato de uso do sistema de transmissão 90, celebrado com o ONS. Em 26 de 6, a EDAL solicitou a ANEL o cancelamento da resolução autorizativa de 2837, em função da frustração da demanda do consumidor. Em 10 de 7, a SRT consultou a CHESF quanto à possibilidade de cancelamento da referida autorização, recebendo resposta no meio de carta, de 31 de 7 de 12. A transmissora informou ser factível o cancelamento da autorização solicitada pela EDAL. Dessa forma, em 13 de 11 de 2012, foi emitido despacho conjunto SRT-SCT, que revogou a autorização de instalação do módulo de entrada de linha 230KV na subestação Arapiraca 3 para atender ao consumidor mineração Vale Verde, constando a resolução de 2837, de 2011. Em 25 de 2 de 2013, a EDAL informou a SRT com a ANS, na oportunidade da assinatura do 12º termo aditivo ao curso, rejeitou cancelar o must referente à mineradora, sobre justificativa de que era necessária uma determinação da ANEL para tanto que não eram suficientes a carta de anuência da CHESF e a própria revogação da autorização para as obras de entrada de linha na subestação Arapiraca 3. Em 8 de 3 de 2013, a SRT respondeu a EDAL, que conforme previsto nos parágrafos 13 e 14 do artigo 7 da resolução 399 de 2010, para o cancelamento sem ônus do must seria necessária a apresentação de cópia do aditivo ao contrato de uso de sistema de distribuição firmado entre a EDAL e a mineradora, como comprovação do valor de must a ser reduzido. Em 17 de 9 de 2013, a EDAL reiterou a SRT o pedido para que a ANEL determina ao ANS o cancelamento dos valores de must contratar, de forma que, quando a celebração do próximo aditivo do must, o ANS possa retirar esses montantes do contrato. Na mesma solicitação, informou, dentre outros, que as tratativas iniciais com o consumidor ocorreram no ano 2009, antes, portanto, do advento das resoluções 414, 2010 e 399-2010, e que 2, o CUSD e o CCD com o consumidor não chegaram a ser assinados. Em 8 de 10 de 2013, o meio de nota técnica, a SRT recomendou, em deferimento do pleito, ao relatório. Procuradoria. Que trata-se de questão eminentemente técnica, não demanda uma avaliação específica da Procuradoria. Segundo a SRT, de acordo com os parágrafos 13 e 14 do artigo 7 da resolução 3, de 9 de 2010, o fornecimento da cópia do aditivo ao CURTE da EDAL com o consumidor, justificando o valor a ser reduzido, é necessário para a ONS acorde a solicitação de redução não onerosa dos must contratados no setor dos rentinhos da cabeça da subestação Arapiraca 3. Assim, a ausência dessa comprovação, na ausência, não há como justificar a redução do musto pleiteado. A empresa alega que sequer assinou o CCD e o CUSD. Não concordo com esse entendimento. Primeiramente, é evidente que o musto contratado pela distribuidora se destinava ao consumidor MVV, tal como consta da autorização concedida a CHES para a realização de obras na subestação Arapiraca 3. Segundo a EDAL, o empreendimento da MVV sofreu sucessivos atrasos e não há previsão para sua implantação dentro do período contratado. Por esse motivo, tempestivamente, a distribuidora solicitou o cancelamento das obras autorizadas à CHESP e a revogação da autorização da transmissora, o que foi realizado pela ANEL. Assim, a inclusão de musto realizada no 11º tema aditivo não causou qualquer prejuízo ao sistema de transmissão, quem seja a sua redução onerosa neste momento. Acrescento que a mesma lógica utilizada para a revogação da autorização da CHESP para implantar as obras necessárias ao atendimento da MVV deve valer para o cancelamento do musto contratado. Isso porque, se não houver o cancelamento do musto, como poderá o sistema de transmissão atender a demanda contratada em 230KV na subestação Arapiraca 3, sem a respectiva entrada de linha? Ou seja, se vai cancelar a entrada de linha, não tem como manter o musto, porque o musto só existia por causa daquela entrada de linha. Portanto, se há alguma restrição regulamentar no parágrafo 13 do artigo 7 da resolução 399-2010, o regulamento não se aplica ao caso em tela. Ainda que a EDAO tenha realizado a contratação do musto sem o respaldo de um instrumento contratual com o consumidor, que é o CUSD, isso não justifica a manutenção do musto quando se sabe, com grande antecedência, que o sistema de transmissão não foi onerado e não deve ser utilizado. Assim, cabe a ANEL determinar a ONS que considera como não onerosa a redução do musto preiteada pela distribuidora. Não justifica a ANEL criar um custo onde não existe, por as justificativas dos mesmos eram. A obra de entrada de linha que deveria atender o montante de carga e a obra já foi desautorizada pela ANEL e o montante não mais existe. Diante do exposto, aliás, se a distribuidora for mantido esse musto, ele tem que ser repassado para a tarifa e é um custo para o consumidor desnecessário. Diante do exposto, do que ocorre no processo, voto por deferir a solicitação da EDAO para que a redução dos montantes de uso do sistema de transmissão contratados para o quadriênio 316, em função de frustração de demanda da mineradora Vale Verde, seja caracterizado como não onerosa nos termos do parágrafo 3º, 13, antes estava 13 e 14, do artigo 7 da resolução 399 de 2010. É o voto. Em discussão. Divaldo, eu não entendi bem aqui. Por que, então, que a área entende que deveria ser de forma onerosa a redução? Porque a empresa não apresentou o custo com o consumidor. Mas ela não chegou a firmar. Isso. E a instalação que era necessária para esse atendimento foi desautorizada antes de executar. É isso? Sim, a própria chefe concordou que não tinha executado ainda. Quer dizer, portanto, a motivação para firmar o MUSE, ela não existia. Por isso que ela não firmou. É isso? Acho até que a empresa foi previdente. Na dúvida, por que eu vou assinar um contrato com o consumidor se eu não sei se a obra vai sair? A obra, se o consumidor vai se instalar por lá. É claro que se eu olhar o pé da letra que está na resolução, de fato, era exigida a apresentação do custo para revogado. Mas a empresa, eu nem assinei. E a nossa resolução também fala que não existe possibilidade de redução de MUSE por parte da distribuidora. Mas claramente não se aplica a um caso como esse. Porque ele não chegou a ser assinado. Agora, você está dizendo que ele leva ao pé da letra, ele talvez devesse ter sido assinado pela norma. Isso. E depois, eventualmente, que é assinado. Mas aí, a redução poderia ser onerosa. Aí, você está falando de maneira preventiva, ele não chegou nem assinado. E se ele tivesse assinado e fosse onerosa, ia para a tarifa. Entendeu? Porque ela dizia, eu assinei porque o consumidor disse que ia entrar. Eu não sei para que repassar esse custo para o consumidor, se o custo não vai existir, que é a obra. Entendi. Dois pontos. Então, não houve investimento e esse custo não foi repassado para a tarifa. Isso. Quer dizer, na verdade, ele não foi porque não chegou a ser assinado. Porque se ele existisse, ele seria repassado. Isso você está dizendo. Sim. Ele não foi repassado, na verdade. Quer dizer, e não será porque não está sendo aceito a redução de uma forma não onerosa. Isso. Isso. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a ditadura decidiu por... Deferir a solicitação da eletrobrase distribuidora Lagoas-Edal para que a redução dos montantes de uso do sistema de transmissão com tratados para o quadril ano 2013-16 em função da frustração da demanda da mineração Vale Verde seja caracterizado como não onerosa nos termos que dispõe a resolução 399-2010. Próximo item.